Bom pessoal, o coque de hoje é super elegante, muito fácil, dá pra fazer em casa em apenas 4 minutinhos. De 4 a 5 minutinhos você consegue fazer um penteado super bonito pra aquela festa que apareceu em cima da hora e você não quer gastar muito dinheiro. Ou então o casamento daquela sua melhor amiga de manhã, né, e você não tem como acordar cedo, ir pro salão. Então eu te ajudo a resolver em casa porque eu aprendi esse penteado e agora esse é o meu favorito. Como vocês virem, eu só separei a parte da frente, tá? Dei uma enroladinha atrás e uma empurradinha. Coloquei um grampinho ali. Você pode fazer um topete maior, tá gente? Desfiando a parte de baixo, coloca um sprayzinho. É bem simplesinho. Então agora você vai pegar dois elásticos e vai fazer uma Maria Chiquinha. Eu não sei como é que você chama aí na sua cidade, no seu estado, se você chama Maria Chiquinha também. Mas é basicamente isso, gente. É muito simples. É inacreditavelmente simples. Você vai fazer, né, essa Maria Chiquinha. Não precisa ser certinha, não precisa repartir certo. A única coisa que você tem que lembrar é de ter um elástico transparente, bem fininho ou de preferência da cor do seu cabelo. Porque esses que eu usei aí no vídeo, eu normalmente não uso pra sair. Deixa mais ou menos uns quatro dedos, assim, de espaço entre uma e outra. Mas repetindo, usem por favor elástico da cor do seu cabelo ou mais fininho, tá? Tá tudo no lugar. E agora a gente vai fazer uma trancinha de um lado e uma trancinha do outro. Se você tem mais cabelo do que eu, eu acho que todo mundo nesse mundo tem mais cabelo do que eu, o efeito fica ainda mais bonito, tá? Vocês vão ver só no final. Percebam que no final eu vou tirar esse grampinho daí de cima. O grampo só vai servir pra ficar aí. Você pode colocar o grampinho por baixo, tá? Pode colocar ele por baixo ou se você quiser, como eu, só joga um spray e aí você não vai precisar desse grampo. Eu só coloquei pra segurar enquanto eu fazia a trança e pra ilustrar pra vocês. Isso aí depende se você tem muito cabelo. Eu tenho um pouquinho de cabelo, então eu tirei o grampo e só joguei um spray. Se você tem muito cabelo, tenta esconder, né, o grampinho por baixo. Aí pronto, Maria Chiquinha. Pronto. O que você vai fazer é enrolar. Tá vendo? Passar uma por cima da outra e esconder essa pontinha aí. Tá vendo como o elástico aparece, gente? Se você usar o elástico transparente, não vai aparecer. E o que você vai fazer agora é você vai colocar grampinhos por baixo dessas trancinhas pra segurar. Sim, sim, sim. Colocando grampinho. O meu vai ficar à mostra, mas quando você for usar pra sair, tenha certeza de que você tá colocando por baixo da trança, tá? E aí é isso. Soltei o grampo, joguei um spray e o cabelo tá pronto. Não é super fácil, gente? Eu disse que seria fácil, né? É muito simples. Acho que fica super elegante. Dá pra uma festa de manhã. Dá pra ir pro trabalho, se você usar assim, né, com esse brinquinho pequenininho. Ou, se você quiser arrasar naquela festa da sua amiga, coloca um brincão, um brincão bonito. Um brinco comprido. Então é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não sai daqui sem se inscrever. Clique em gostei. Me ajuda, me ajuda compartilhando esse vídeo com as suas amigas. Tá bom? Um super beijo pra você. Que a sua semana seja maravilhosa. E aí E aí E aí E aí